Foi dada a largada, né? Isso porque já começou a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. O objetivo é vacinar crianças com idades entre 1 e 4 anos contra a doença. Miguel Bras e Wellington Cunha conversaram na manhã dessa terça-feira com a coordenadora do setor de imunização e eles vão contar detalhes aqui pra gente, né? A primeira pergunta é saber quando que começou essa iniciativa aí, Miguel, por favor. A campanha de vacinação contra a poliomielite, que tem como público-alvo crianças de 1 a 4 anos de idade, começou na última segunda-feira, dia 27, e vai até o dia 14 de junho. A gente vai conversar com a Márcia Cordeiro, coordenadora do setor de imunização. Márcia, boa tarde pra senhora, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, a campanha já começou, qual a expectativa do setor para vacinar as crianças? Boa tarde, boa tarde a todos. A nossa expectativa é conseguirmos conscientizar todos os familiares das crianças de 1 a 4 anos de idade que levem seus filhos às unidades de saúde pra poder avaliar a situação vacinal, atualizar alguma vacina que esteja em atraso e receber essa dose extra da gotinha, tão importante, que foi uma vacina muito importante pra conseguirmos erradicar, né, com a poliomielite aqui no nosso país, mas como as coberturas vacinais estão muito baixas, não só no município de Governo do Valadares, é no país inteiro, o Ministério da Saúde orientou a todos os municípios realizar esta campanha pra atualização e pra dar essa dose extra, com o objetivo de erradicar, ajudar na erradicação da poliomielite no mundo. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde? A vacina contra a poliomielite, a vacina oral, está disponível em todas as salas de vacina do município, que estão em funcionamento no momento atual e, por isso, é importante que os pais, os familiares procurem saber o horário de funcionamento, porque nós temos salas de vacina que funcionam de manhã, outras o dia todo, outras só na parte da tarde. Temos a sala central da Rua São João, que funciona durante todo o dia, não fecha no horário de almoço, então, às vezes, facilita também, né, e nós vamos ter também um dia D, né, que vai ser um sábado, exatamente pra facilitar pra aquelas pessoas, aqueles pais que trabalham durante a semana, nós vamos ter o sábado dia 8, de 8 às 17 horas, para atender, né, essas crianças. Estamos em uma semana que vai ter feriado, como que vai ficar o funcionamento das salas de vacinas, quinta e sexta? Olha, aqui no município vai ser ponto facultativo, né, juntando com o feriado de quinta, então, nós vamos trabalhar, né, com a campanha, não só com a campanha, com a vacinação de rotina, até amanhã, depois retornaremos na próxima segunda-feira. Muito bem, a gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral, só lembrando que a campanha da vacinação contra a poliomielite vai até o dia 14. Você, que é mãe, tenha criança de 1 a 4 anos de idade, não deixa de levar o seu filho a uma sala de vacina. Miguel Brás, para o Balanço Geral. Tá, dado o recado, tá feito o convite, né, Miguel? Tchau, tchau.